A decoração com paletes é uma das principais tendências da atualidade tanto para imóveis na cidade, quanto na praia ou no campo Você pode aproveitar essas estruturas para fazer painéis, revestir paredes, criar móveis e muitos outros elementos decorativos Elas estão por toda parte, na decoração de interiores e exteriores e até na decoração de festas Agora é revestir as paredes com os paletes Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder as novidades Temos projetos dos mais variados estilos e ambientes com essa tendência Quarto, essa parede, fazendo às vezes de uma cabeceira, pura praticidade e sofisticação A estrutura de paletes de madeira na cor natural foi utilizada na decoração do quarto do casal para acomodar objetos decorativos e a TV e deixar no ambiente elegante Quarto infantil tem decoração com paletes pintados É utilizada para colocar objetos decorativos e também serve como armário Um projeto bem interessante O quarto de estilo moderno e jovial ficou mais acolhedor com a parede de paletes rústica Já na sala, fica bacana com painel de televisão Mas você pode inventar moda Aplicar cor em apenas algumas ripas Traz um estilo mais descolado à decoração Enquanto que pintar todas de branco com efeito platinado Traz mais leveza Esta sala, ficou mais aconchegante com a parede revestida de paletes O tom natural ajudou a deixar no ambiente mais rústico Nesta, o revestimento de paletes funciona como um painel de TV Rendo um ambiente único e personalizado Só na sua varanda, é uma tática incrível para pendurar plantas Ela pode dar um toque diferente na sua decoração Neste projeto, os paletes criam uma divisória vazada entre os ambientes Repare que mesmo com a rusticidade do material O ambiente não deixou de ser clássico e sóbrio Neste projeto, os paletes revestem a parede sem serem desmontados Descascados, descoloridos e interessidos Não importa o estado do palete Eles sempre decoram com muito estilo e personalidade Se você gostou dessa ideia, continue acompanhando o nosso canal Temos vários vídeos com as dicas para você se inspirar Tchau, tchau e até o próximo vídeo